Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a dica como preparar um delicioso suco de bacuri. Bem, vocês vão precisar de uma polpa de bacuri, ó, aqui ela já está prontinha. Vou colocar aqui dentro do liquidificador, ó. Vou precisar de açúcar, vou colocar umas quatro colheres de açúcar, uma, duas, três, quatro colheres de açúcar. Então eu coloquei a polpa e o açúcar e agora eu vou bater. Vou usar um litro de água, isso. E agora a gente vai bater. O suco está pronto, ó. Ele é muito delicioso. Aqui na nossa região a gente usa para fazer recheio de bolo, para fazer tortas, suco, para fazer vários tipos de receita e ele é rico em potássio. Agora eu vou retirar aqui do copo e vou colocar na jarra e vou colocar para gelar e depois servir. Está aí meninas, feito o suco, uma delícia. Espero que vocês gostem, dêem aquele joinha, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Através dessa polpa, dessa fruta, a gente faz recheio de bombom caseiro, recheio de bolo, faz creme, faz mousse. Ele tem bastante diferenciado em vários tipos de alimento aqui na nossa região. E tem muita gente que gosta de usar ele misturado com o açaí, que também fica uma delícia. Essa é a dica do nosso suco de bacuri, aqui da nossa região do Maranhão, que você faz, é bem refrescante, é uma delícia. Você pode estar consumindo com a sua família. Fica aí a dica e a polpa aqui na minha cidade eu compro aquele saquinho por R$ 2,50. Faça, você vai gostar, porque é tudo de bom e delicioso para você.